E aí jovens, aqui que vos fala, sou Jô, o Preceptor, estamos de volta com mais um vídeo de dicas E dessa vez novamente, dicas de Call of Duty, galerinha, COD É isso aí, galerinha, COD Modern Warfare 2 Bom, nesse vídeo eu vou ensinar como jogar COD Warfare 2, campanha, tela dividida Galerinha, um recado rapidinho, se você estiver precisando de acessórios gamer Como headsets, teclados, mouse, gift cards para todas as suas redes sociais Consoles e PC Gamer, dou mais em conta ao mais potente Vou deixar os links na descrição com os melhores preços pra vocês, galera Site totalmente seguro, é só clicar no link e conferir E chega de enrolação e bora pro vídeo É isso aí, eu tô com o jogo aqui, né Eu tenho o jogo normal aqui, que é essa opção aqui Bom, eu tenho o jogo aqui, eu tenho o Warzone aqui, né O Warzone eu já fiz um vídeo explicando como convidar amigo pra jogar online, né O PVPzão lá E agora, como jogar em tela dividida Assim que você estiver nesta tela, então Vocês podem olhar ali em cima Adicione um controle ou um teclado e mouse para usar a tela dividida Então tá, eu vou apertar aqui Eu vou ligar o meu outro controle agora Ser o mesmo usuário que eu estou Beleza Agora tá escrito jogador 2 Aperte X para se juntar à tela dividida Você vai e aperta X Ok Tem que ler o contrato, tudo certinho, né Pra você ler o contrato é só você descer O contrato até o fim, né E aceitar Depois tem que descer de novo Tem todo esse contrato aqui E tem que aceitar tudo certinho pra poder jogar Beleza Ok Os dois controles agora está Reconhecido Agora sim, galerinha É só apertar X pra jogar E curtir esse jogo Muito foda A campanha em tela dividida Galerinha É isso aí Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like Compartilhar o vídeo nas suas redes sociais Se você me ajuda muito E se não estiver no canal Não quiser perder nenhum vídeo de dicas Já se inscreva aí Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo